Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala, é Gabriel Foligno e vamos pra mais um vídeo desse excelentíssimo canal E dessa vez nós vamos de Free Fire e vamos ver o que dá nesta bosta, ok? Lembrando que eu jogo Free Fire pelo emulador, então por favor, não me julguem Se tem um cara caindo aqui, eu acho que eu vou morrer, hein? Ela vai morrer de cara, Gabriel? Não morra! Ué, cadê o cara que caiu ali? E não morra, Dom! Ué, cadê o cara? Balinha? É o Doce! Que estranho, o cara tava ali Vamos dar aquela equipada marota com o que tem Deixa eu botar aqui Pra não ficar saindo o som desse povo chato Pronto, a gente já tá mais ou menos equipado Já dá pra... Aqui o cara aqui Nossa, que red! Moleque, mas que red! Moleque, mas pensa num red bonito Cê é louco! Cê é louco! Aquele tiro espalhado da porra daquele red cagado Cê é louco, coisão! Cê é louco! Nossa senhora! O cara não esperava por esse red Causou até um desânimo pessoal na pessoa Tei, 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 tei! Mano, que red louco, véi! Cê é louco! Essa arma é muito, muito... Trezepeira! Opa, tem um carrinho ali Uh, mais kit Partiu o Zé Carrinho? Fazer uns Drifts? Ah, mano, eu vou de Zé Carrinho Só porque eu sou doido Zé Carrinho pra cima deles Partiu o Zé Carrinho Vamos ver se a gente consegue atropelar alguém Já teve umas mortes por aqui Do time Cadê esse povo? Caraca, não tem ninguém pra me atropelar? Vamos lá pra cima Lá pra cima sempre tem Subindo a ladeira Da desespero Cadê esse povo? É, acho que não tem não Acho que a treta aqui em cima já acabou Ah, maior sacanagem Quero atropelar alguém Eu quero atropelar alguém Mano, é muita sacanagem isso Não tem ninguém pra me atropelar Será que não aparece ninguém no mapa, sacou? O cara morreu Vamos lá, vamos lá Opa Eita, caiu mais um Zigue-zague pra subir mais rápido, vai Isso Ah, mano Morreu os dois Eita, em mapa aberto Tá em mapa aberto Dá pra atropelar, hein Eita, caiu mais um Nossa, esmaguei a cabeça dele na parede No tronco da árvore Que esmagada bonita A gente acha mais alguém aqui? Gostou do, gostou do cavalinho de pau, né Pega bastante pressão e faz a curva Porra, carro bom pra fazer cavalinho de pau Aquele azul ali, ó Nossa, isso aqui é muito bom Sai Entra isso aqui É, isso aqui é muito bom Isso é louco Esse carro aqui é... Piroleiby Vamos seguir o airdrop Olha lá Gostou, né Segue o airdrop Que o airdrop mostra pra nós Eita Olha uma moto, uma moto, uma moto Pega a moto, pega a moto Pega a moto de lado O cara desceu da moto O cara é doido Ih, o vapo Morreu Ih, caralho Partiu dessa pra melhor, parceiro Zé Carrinho é foda Se demore O Zé Carrinho pega, hein Só tem mais nove vivo Matar pelo menos mais uns quatro de carro Será que dá Vamos dar um voo lá em pique de novo Que de repente tem mais alguém lá em cima Opa Olha quem que ele caiu Isso que eu tô fazendo aqui é meio burrice, sacou Passar por dentro da dungeon De carro Aí cai a porra da bomba na minha cabeça Dead Caralho, o maluco matou Ah, é uma sacanagem matar meu parça Vou lá Vou pegar ele Hum, tá aqui, ó Ih, mano Squad Eita, drift bonito da porra Ah, mano Eu vou morrer Cê é louco, né Deu um head no maluco Ah Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de dar aquele like Não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal